Oh meu rio grande, de tantos miros, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, dos barrerais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é de mais. Agora sou a dona malvada. Lançamento da Expo Direto 2019, tenho honra e o prazer de receber o presidente do Simmers, Cláudio Biela. Cláudio, um momento que parece que a economia está dando sinais de oxigenação, mas temos um impasse muito grande que é a reforma da Previdência, que a partir da reforma da Previdência, esse país tira o gesso e pode voltar à economia, tornar o normal. Mas hoje é o lançamento da Expo Direto, que sempre é uma feira de grandes negócios. Olha, Sérgio, eu acho que nós temos que separar as coisas. Deixa os políticos tratarem da reforma da Previdência e nós temos que pensar em produzir. Nós que somos de produção, o agricultor, o industrial, nós temos que pensar nisso. Eu acho que só essa eleição do Bolsonaro, que já acabou com aquele fantasma da Lava Jato, melhorou muito os negócios. A gente nota mais um otimismo, negócios grandes, mais ambientes, negócios que estavam parados, começaram a fluir. Então, agora mesmo nós tivemos o show rural no Cascavel, que se vendeu 2 milhões e 200 lá. E eu espero que a gente venha vender em torno de 2 milhões e 600 a 2 milhões e 800 na feira da nossa Cotrijal. O que podemos esperar dessa feira em termos de tecnologia e inovação? Porque sempre o grande diferencial são as máquinas. É exatamente isso, Sérgio. O nosso setor investe muito, mas muito mesmo em tecnologia, porque nós sabemos que quando o produtor aumenta a sua produtividade, ele vai atrás dessa tecnologia que estão nas máquinas. Então, uma coisa está atrelada à outra. Nós temos que trabalhar, investir no nosso setor de engenharia, de inteligência das nossas empresas, para que as nossas máquinas produzam mais, para que o agricultor venha ter mais resultado e trocar as suas máquinas. Estou muito animado com mais uma edição da Expo Direto. A gente sabe do impacto que tem na economia da região, mas para além da região, na interação de todo o setor produtivo, do agronegócio. O impacto tem para o Rio Grande do Sul o significado que tem na nossa economia, motivo pelo qual nós anunciamos que vamos fazer uma transferência do governo integralmente no dia 11 de março, estando presentes no dia inteiro da feira, para que a gente possa potencializar os efeitos, os benefícios dessa feira economicamente na interação com o governo. Então, há de parabéns à Cotrijal, ao nosso presidente Neymann, a toda a sua equipe, e grandes expectativas nesse setor, que durante o processo da recessão econômica que o nosso país viu, segurou a bronca, segurou a nossa balança comercial, e que agora, no processo de retomada da nossa economia, tem tudo para dar uma grande resposta também. Então, a nossa expectativa é a maior e a melhor possível. Estaremos lá presentes prestigiando mais essa edição da semana. São 40 dias do seu governo? Pois é, são 40 dias. Nós somos cobrados por alguns setores como se fossem 40 meses, eu brinco, mas tudo bem, faz parte, o pessoal tem a ansiedade dos resultados, mas nós estamos muito otimistas com a condição de estar estabelecendo um canal de diálogo, uma agenda de diálogos com todos os setores, com o setor produtivo, com os sindicatos, com os outros poderes, criando o ambiente para que o Estado esteja aberto a discutir reformas estruturantes. É evidente que um Estado que tem um grave problema fiscal vai precisar discutir a sua própria estrutura de gastos. E para discutir a estrutura de gastos não pode ser apenas da cabeça do governador, tem que ser uma decisão coletiva, da sociedade gaúcha. É nesse sentido que nós estamos buscando estabelecer esses canais de diálogo para que essas decisões sejam tomadas de forma consciente, consciente das suas consequências, dos seus resultados para a economia do Rio Grande do Sul. Se o Estado se ajustar, vai necessitar menos demandar da população em carga tributária. Se demandar menos em carga tributária, vai poder deixar o recurso girando na economia, sendo injetado que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar positivamente a economia do Estado e vai ajudar o Estado a sair dessa grave crise. Então nós estamos muito confiantes na agenda que estamos procurando. Obrigado, governador. Obrigado.